A CIDADE NO BRASIL 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 E VÃO SER SEMPRE VÍDEOS PÁ, DÁ UM FOLLOW E VAI LÁ VER, MANOS NÃO VAI SER FACE CAM VAI SER UM CONCERTO COMPATEMENTO DIFERENTE QUE EU JÁ CONHISSO JÁ DO PASSADO ACOMPANHO UM GRANDO BACANO E QUE... INTERESSANTE Acho que é interessante Aqui... NÃO TAMOS A GRAVAR UMA SÉRIE, MANOS É COMPATEMENTE DIFERENTE GRAVAMOS SÃO CORRIDAS DE CARROS MANOS E TENTAMOS FAZER VÍDEOS QUE SEJAM ENTRE 5 PÁ, O MÁXIMO 15 MINUTOS NÃO DAR MUITA SECA E É AQUELA CRIÇÃO, MANOS É COMO AQUI DIZE BASTA CARRARES AQUI E FAZERES O SUBSCRIBE, OK? MANOS, TUDO BOM PARA VOCÊS ESPECO QUE TEJAM BEM AGORA UM BOM FIM DE SEMANA E Aproveitem QUEM TIVER DE FÉRIAS PARA O CALOR O CALOR VAI AQUECER MUITO SINCERAMENTE, OK? MEUS CARIOS PORTEM-SE BEM E... ESPERO CONTAR COM VOCÊS AQUI NO LIPE, OK? Tchau, tchau!